A Ford quer aumentar o investimento em carros elétricos e zerar as emissões de carbono a longo prazo. Vamos ver os detalhes. O relatório financeiro e de sustentabilidade integrado da Ford em 2023 mostra que a empresa quer fabricar 600 mil veículos elétricos até o final deste ano e mais 2 milhões até o final de 2026. Além disso, a Ford pretende zerar a emissão de carbono até 2050. Para isso, a montadora já revelou investimentos de mais de 50 bilhões de dólares nas instalações ao redor do mundo para serem usados entre 2022 e 2026. Com o valor, a Ford quer produzir veículos e baterias elétricas. Além disso, a empresa também pretende que metade do volume de vendas da fábrica Blue Oval seja de veículos elétricos até 2030. Em relação às emissões de carbono, que a Ford pretende zerar, a companhia já atingiu 40% de redução em 2017. No ano passado, a montadora vendeu mais de 60 mil unidades de veículos elétricos. Foram quase 40 mil unidades do Mach-E, 15 mil do Lightning e 6.500 vans e Transit entre os mercados da América do Norte, Europa e China. Também em 2022, a empresa já havia anunciado uma mudança para o uso de células de fosfato, de ferro e lítio nas baterias. Segundo a Ford, na época, a química ofereceria aos proprietários muitos anos de operações e melhorias no alcance. O que vai ao encontro de informações do relatório e das metas ambiciosas da empresa para as próximas décadas. E por falar em veículos elétricos, a Tesla divulgou um novo teste, feito com o Cybertruck, picape da montadora que é muito esperada. Vamos ver. Cenas bem interessantes mostram o aguardado Cybertruck em testes pesados de suspensão, como se o veículo estivesse passando por uma tortura. A picape elétrica da Tesla foi gravada do alto por um drone em uma das pistas de testes da empresa em Freemont, na Califórnia. Ela aparece enfrentando variados padrões de lombadas, por exemplo. Algo que deve ajudar os engenheiros a coletar dados de como o Cybertruck se comporta em diferentes cenários. O alto nível de estresse nos amortecedores e demais componentes da suspensão também permite a realização de ajustes de última hora e de avaliações sobre a confiabilidade das peças antes do início da produção em larga escala. A produção em larga escala, aliás, está programada para os próximos meses. Especialistas destacam que a picape possui uma configuração de suspensão reforçada, porém mais simples que a de outros Teslas. O Cybertruck conta ainda com braços de controle mais longos e curso maior, uma característica comum em veículos de grande porte. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL